Olha o que perdeste! Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao nosso canal. Estaremos aqui agora para poder convidá-lo a assistir aquilo que foi o terceiro tema do nosso debate sobre o balanço do teatro em 2019. Ouvimos mais ou menos aquilo que os nossos convidados acharam ou acham sobre o teatro que se faz nas outras províncias, em que sentido está, se há bons festivais nas nossas províncias. Sei que você também, como eu, está ansiosíssimo para ouvir o que eles têm para me dizer. Então, sem mais demora, bora, 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 pessoal! São nós, aquilo que é o teatro que se faz nas outras províncias. Seria muito bom. Pepe, desde já está há muito tempo calado. Estás a ver? Estás ao lado que vai vendo teatro. Está aí que está no posto. Pronto. Falando das outras províncias, não é? Eu gosto muito, gosto muito, gosto mesmo muito. Tirando Benelo, eu acompanho muito o teatro do Pão de Açúcar. E acompanho mesmo muito, muito o teatro do Pão de Açúcar. Teria que dizer que, conforme falou o Carvalho, toda e qualquer situação onde o homem mete a mão, existem sempre dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Não vamos descartar aqui essa possibilidade. Mas o Pão de Açúcar está de parabéns. Eu tenho acompanhado o esforço dos grupos lá no Pão de Açúcar. Pelo menos, na última aventura, ficamos 19 dias lá no Pão de Açúcar e vivemos um pouco daquilo que é a experiência do Pão de Açúcar e tudo mais. O Pão de Açúcar está de parabéns. Acompanhamos, tem o presidente da Apotex, não é? A sociedade provincial do teatro do Pão de Açúcar. Também é uma excelente pessoa, quem aproveita já e manda o cor de Açúcar da Açúcar. É uma excelente pessoa e tem trabalhado muito, mas muito, para o engrandecimento do teatro lá naquela província. Então, o Pão de Açúcar particularmente é uma província que eu acompanho. E então, parabéns porque tem mostrado um trabalho excelente, tem espetáculos excelentes. Então, um dos espetáculos até, fez história aqui em Benguela, não é? Do festejo, Sexo, Não e Traição. Foi ao Menongue também, apresentou o seu trabalho também, fez lá, teve algumas distinções. A gente foi para subir o nome. Voltou no Kwanza-Sul, não é? Voltou no Kwanza-Sul. Já, voltou no Kwanza-Sul, onde também teve algumas distinções. A quem também mando já saudações à atriz, não é? A Elza Norte, que é também uma excelente atriz, do próprio Filhos de Águia. Jesus, vai ser do Danone. O Danone também vai ser do Danone. Em vez de falar só de uma única província, gostaria que fizesse uma análise geral das outras províncias também. Certo. Dizer que o teatro está a crescer a nível da Angola, a nível de outras províncias também. O Pepe disse algo e muito importante. Eu estive recentemente num dos festivais organizados pelo núcleo Estrelas ao Palco. Não, núcleo artístico Estrelas ao Palco, que é o grupo de arte Estrelas ao Palco, que é o grupo que organiza o Festerm, que é o festival de piadas de menores. Onde é que, mais uma vez, o grupo do Quanzasul, que é o Filhos de Águia, ganhou como melhor espetáculo e melhor atriz. A peça foi Sexo, Não e Traição. Para dizer que a Elsa Norte, neste momento, está a ser uma das atrizes com mais distinção em 2019. Acredito que, só este ano, acredito que já arrebatou prêmios de melhor atriz, mais de cinco vezes. Esteve também, recentemente, há um mês atrás, acho que estava no festival, o festival de palancas, que é organizado aqui na província de Malanjo, onde é que ela também arrebatou o prêmio de melhor atriz e melhor espetáculo. Penso que é uma das fortes candidatas para o próximo tema que a gente vai falar, isso aí é o Globo Dono. Globo Dono, não é? Globo Dono, exatamente. Penso que é uma das fortes candidatas. Se nós votarmos, se nós votarmos, claro, é uma das fortes candidatas. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também quero começar pelo Quanzasul. É uma província na qual também tenho visto muitos grupos a passarem em alguns festivais, na qual a gente faz parte. E tem um peitáculo fantástico. Falando dessa obra, Sexo não é traição, a atriz acabaram de me referir, Elsa Norte, é uma atriz que merece ser tirada do chapéu. Porque é muito estupefato o monólogo que ela fez dessa obra. Não ganhou melhor atriz, não ganhou melhor atriz, mas por intermédio dela ganhou melhor espetáculo. E ganhou mais um prêmio no Festen, então não é fácil. Ela é uma das fortes candidatas. Por favor, em vez de falar, tudo bem que o pessoal do Quanzasul, os grupos do Quanzasul, tenham tido boas participações, não só os que concedem ao espetáculo. Mas eu digo também, quanto à questão da organização, que o pessoal é de motivação, eles têm uma adrenalina e tanta. Eu penso que o festival, eles estão, não é festival na domicílio. É uma dinâmica que o próprio presidente da associação traz. Não é que, se os grupos não são, quando estão em uma perspectiva, não são aquele grupo muito, muito cabisbaixo. É por causa do presidente, o presidente tem uma motivação excelente. O Guibier também, o Guibier também. Eu penso que eu giro o Guibier. Sim, o Guibier giro, sim. É lei. Eu não tenho assim feedback direto. Eu falo muito do Quanzasul porque é o ciclão que vem. Está a tal diferença. Por isso, é mesmo a motivação vir do Cabo Sábio. Não é um presidente de sopada, é isso. Vai, faz. É presidente de barulho. E mostra o que sabe, é o Guibier. Não é, não. Não é, não. Gostaria de referir uma província, uma província, a alguma província de Angola, que se calhar muitos, 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 olha menos. Também está a crescer em termos artísticos, que está a gerir o teatro. Eu gostaria que muitos olhassem para aquela província, que se calhar, se os nossos pais grandes, né, se tivessem essas condições, essa possibilidade de lhe dar uma ajuda também. Eu estou falando com o Chico, tem grupos que também estão a crescer, tem grupos que também estão a crescer e eles estão a aprender assim, com seus esforços e tem lá um dos ensinadores, um dos grandes ensinadores, que agora é o procurador geral da província de Mochico, que é alemão, outro não me esquece, mas não comecei com alemão, foi um ensinador do nosso alfabeto teatro em Mio Neves, então gostaria muito também que olhassem um pouquinho para lá, nos tivinhos. Ah, e também a província de cantar a província de Camina. Sim, é, para além de Camina temos outras, temos outras províncias, tem outras províncias. Quero fazer um rastreamento, que tem avaliação dos grupos da língua das províncias. Primeiro quero começar com Luanda, Luanda, ali é, Luanda é uma serba, já, de monstros, né, que se você, que o, 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 aquele que for mais fraco será comido pelos mais fortes, já. Então, Benguela, Benguela 2019, em termos de grupos, né, nós temos teatro, então, a nível nacional nós temos teatro, mas o problema dos grupos está na relação humana, As relações humanas, esse é o maior problema dos grupos, as competições, em termos de grupos, em termos, não fica simplesmente, não tem que ficar simplesmente nos palcos, também fica em relações humanas, está vendo? Então, nós, às vezes, nós, às vezes, procuramos baixar o outro para poder subir, esse aqui é o maior problema, se, às vezes, às vezes, pelo menos, uma união e tanta, todos os grupos, tipo o que aconteceu, praticamente, no último espetáculo do núcleo monumental, né, ok? Poxa, mano, aquilo é um exemplo de, de união, todo mundo envolvido nos espetáculos, todo mundo inclusivo, tá vendo? Incluído nos espetáculos, depois, só que, nós balanceamos, escolhemos os grupos que nós vamos ter que representar, que vamos ter que, que partilhar, a coisa que nós vamos ter um ato, vai 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 ter um ato. São uma situação também que faz com que não tenhamos público na sua casa, está vendo? A política desse, de certo modo. Os grupos, porque nós já temos o próprio teatro que está aí, os grupos que estão, olha, vou te falar, no banco do banco tem teatro, então, tem teatro, então, tem teatro. Mas quando você vê as publicidades dele Não chega muito distante Por quê? Porque não faz mal Você que está aqui em Benguela Publicitar o espetáculo do Cândido Cubano Por quê? Porque na rede social Você tem amigos de várias províncias Ele é a parte de você Vão procurar Vão se enterar a respeito daquilo que você publicou Não somos rivais Até nós somos rivais É verdade Ninguém quer olhar Se o PTJ estiver um pouquinho acima Vamos ver que depois Já está acima Não quer dizer que não está acima Estiver mais acima Vamos ver que depois vai começar a criar rivalidades É isso aqui Em vez de não nos engrandecer Com aquilo que é o nosso grupo Que está o tempo que está lá em cima Não Não explicamos Esse gajo aqui Esta cidade Esta não sei o que lá mais E depois 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 O teatro Começou a baixar Nós tínhamos tudo para 2019 dar certo Mas por um simples comportamento 2019 Para mim Não Se inscreva no canal.